Estão respirando, descansando. Feche os olhos. Desliga um pouquinho de tudo que tem na volta e concentra só em si, na sua respiração. Com que a gente vai mexer hoje? Toda vez que eu tocar o sininho, faça uma respiração bem funda e solte o ar, tá? Bem fundo. Solta o ar. Olha! Todo mundo de olho fechadinho. Todo mundo com a câmera ligada. Respira. Dá uma respiração bem chupando agora, que a gente sente aqui mexendo o corpo aqui embaixo. Levanta um pouquinho os ombros e... Solta. Estou gostando de ver a concentração da Bruna, da Eduarda, do Matheus. A concentração da Maria Cecília, do Marlon. Espeira bem fundo, solta o ar. Maione também, fazendo uma respiração bem profunda. Devagarinho, vai abrindo o seu olho. Muito bem! Meditação para a gente começar bem a nossa aula, né? Então, hoje, né? Já tinha gente me perguntando o que a gente vai fazer hoje. Hoje, nós vamos corrigir uma atividade da apostila. Eu vou até abrir ela aqui para vocês, para a gente ver qual é a atividade. Lá nas expressões numéricas, a segunda parte, onde tinha multiplicação e divisão. Vou abrir aqui. Então, já pega a sua apostila. Antiga? A de agosto. Ainda de agosto. A gente está fazendo algumas coisinhas. A minha apostila está me medindo. A minha apostila está me medindo. Eu não estou com ela. Presta bastante atenção na correção, então, para depois tu corrigir. Senhora, qual é a página? A página aqui agora. Página 14. Sempre no cronograma de vocês vai a página, né? Página 14. Essa segunda parte aqui da atividade, ó, gente. Espera aí que não está aparecendo ainda. Agora sim. A segunda, a gente fez o primeiro lado e corrigiu. Só que não deu tempo da gente corrigir o segundo lado. Então, a gente vai só corrigir hoje, porque eu tinha deixado de tema para vocês. E aí, eu vou fazer o seguinte, tá? Quem quiser me ajudar, eu vou chamar uma pessoa para me ajudar em cada uma. Para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Só que aí eu vou querer saber quem é que quer participar, tá? Eu vou alocar o nome de quem quer participar e depois eu vou chamar para me ajudar em cada uma delas. Então, quem fez, né? Quem fez o tema, quem quer ajudar na correção, levanta a sua mão. Maria Cecília. A Bruna. Marlon. Marlon quer ajudar na correção? Tá. Larissa? Larissa? Oi. Oi. Não? Levanta a mão quem mais quer ajudar. Tem quatro continhas, ainda falta uma pessoa. Peraí aqui. É o Dudu que está com uma levantada, não está aparecendo todos para mim. É o Dudu? Deixa eu ver. Não. Eu sou. É o Dudu? Eu sou. Tá. Doutora, para mim já está me faltando tudo. Doutora, para o profeta de tema, né? O profeta deixou de tema para vocês. Isso semana passada. Tinha uma semana para fazer. Doutora, eu vou lá pegando a mochila, tá? A mochila, tá? Tá. Então, primeiro a Maria Cecília, depois a Bruna, depois o Marlon e depois o Eduardo. Só que a gente tem que combinar uma coisa, tá? Só pode falar a pessoa que está me ajudando. Se o cara está me ajudando, ele não pode ir lá e dizer a resposta. Porque quem vai estar me ajudando vai ser a Maria Cecília. E depois a Bruna, depois o Marlon, depois a Eduarda. Tá? Então, os outros colegas vão escutar a explicação. E só vai ajudar uma pessoa, que é a pessoa que vai falar. Tá? Quem levantou a mão, no caso. A Mirella quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Não entendi, mas eu vou falar um pouquinho mais alto. Se eu não vier na aula, porque eu estava vendo. Tá cortando o teu áudio. Coloca no chat, que aí eu consigo te entender melhor. Tá cortando muito o teu áudio. Tu fala e corta, sabe? Não consigo te escutar. E aí, depois, quem quiser ajudar lá nos outros cálculos que a gente vai fazer depois, pode ajudar, tá? Mas nesses primeiros a gente já escolheu. Então, a primeira pessoa, todo mundo vai fechar o chat. Só vai colocar no chat a Mirella ali, que eu não entendi o que ela disse. E o resto vai fechar o chat. E aí, eu vou fechar aqui a apostila, porque a gente vai corrigir no quadro. Vou fechar aqui minha câmera pra gente colocar no quadro. Então, tu vai ter que fazer junto com a gente, tá? Não! Porque era tema, tá, gente? Profe, qual a folha? 14. A segunda parte da folha é 14. Já vou colocar até aqui a primeira conta, tá? E a Maria Cecília, só a Maria Cecília agora vai ligar o áudio. É 25. Isso, vai meditando. 25. 2. Menos 18. Menos 18. Dividido. Por 2. Então, por onde eu começo essa conta, Maria Cecília? Pelo 25 vezes 12. 2? Ou é 12? É, isso. Isso, tá. Então, a Maria Cecília foi lá e armou essa conta aqui, né? Ela fez 25 vezes 2, né? Qual foi o resultado que tu encontrou? 50. 50, né? Porque o 2 vezes o 5 vai dar 10. E o 2 vezes o 2? 10. 4 mais 1. Fica 50. O resultado. Vai dar 5. Isso. A gente vai fazer bem detalhado cada uma, tá? Muito bem. Deu 50 esse resultado aqui. Menos 18 dividido por 2. Daí é menos 18. E agora o que eu faço, Maria? Daí tu... Peraí, peraí. É 32. Primeiro a gente tem que resolver a divisão, lembra? Que primeiro a gente resolve a divisão. Porque a gente começa pela multiplicação e depois a gente vai pela divisão na ordem, né, gente? Lembra que a prof falou que a gente só vai resolver o menos ou o mais se tiver parênteses? Então, primeiro é o 18 dividido por 2. Lá na tabuada do 2, onde é que tá o 18, Maria? É do 9. Isso. Então, 18 dividido por 2 é 9. Então, 50 menos 9. 50 menos 9. Vou esperar o teu resultado, tá? Daí... Da... 41? Muito. 41. Desde o cálculo de cabeça mesmo. Sim. Porque a gente tem que lembrar daquela ordem, né? Que é primeiro, parênteses. Depois, segundo, multiplicação. E divisão na ordem que aparece. E por terceiro aí, sim, adição e subtração, tá? Entendi. Vou esperar todo mundo corrigir. E aí, depois... Deixa eu ver quem vai me ajudar na próxima. Muito bem, Maria. Parabéns. A Bruna. A próxima... Só espera um pouquinho, tá, Bru? Para os colegas corrigirem. Aí a gente começa. Sônia. Sônia. Fala. Depois eu preciso falar contigo. Tá. No final dela a gente conversa, então. Tá. 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 Posso apagar? Levanta a mão. Quem terminou? Eu terminei, sô. Terminei, sô. Bruna, pode me dizer a conta? 54 dividido por 6 menos parênteses 2 vezes 2 e parênteses de novo. Mais... Ô, sônia, tá dando eco, sônia. Tá dando eco? Uhum. Parei que eu vou te ver se desolado. Melhorou? Uhum. Tá. Bruna, por onde eu começo essa foco? Sônia, eu ainda tô indo eco. Pode ser o teu, Maria. De repente, sai e entra de novo. Eu vou fazer. Tá. Bruna, por onde eu começo essa conta? Parênteses. Pelo parênteses. Muito bem. Vamos começar lá pelo parênteses. Quanto que é 2 vezes 2? 4. 4. 4. Então, vou colocar aqui o 4 e vou descer o restante da conta. 54 dividido por 6 menos 4 mais 13. E agora, Bruna, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou dividir. Dividir? Qual? Essa conta aqui? 5. Tá. Quanto que fica o resultado dessa conta? 9. 9. Muito bem, porque 9 vezes 6 é 54, né, gente? Lá na tabuada do 6, o 54 a gente acha no 6 vezes 9. E aí, a gente continua. Menos 4 mais 3. Aí, como que tu fez aqui essa conta, Bruna? Eu comecei do 9 menos 4. E deu qual resultado? 5. 5. Muito bem. Mais o 13. E agora deu? 8. 8. 8. Então, o resultado dessa conta é 8. Parabéns, Bruna. Espera, acho que eu não vou te... Depois, quem vai me ajudar é o Marlon. Espera, eu não vou querer fazer isso. Não vai querer ajudar, Dadu? Não, deixa eu ajudar a oportunidade. Tá. Eu também não, Sô. Eu também não. Não vou querer ajudar, não. Mas eu te ajudo... Eu ajudo vocês. Eu faço junto, então. Vamos fazer junto? Vamos, Marlon, fazer junto? Pode ser? A gente faz junto? Espera, eu não quero fazer isso. A gente faz junto. Eu faço junto com o Marlon e também faço junto contigo. Pode ser? Pode ser? Pode ser? Não tô conseguindo te ouvir muito bem. Pode repetir? Ô, Sô, aí, eu sou a Dudu. Eu sou a Dudu. Dudu, eu não tô conseguindo te escutar. Tá me ouvindo agora, Sô? Agora, Sô? Tô. Ô, Sô, dá pra... ... ... ... ... ... Na ordem. Na ordem. Na ordem. Depende. Se aparecer o parênteses, tu vai resolver ele primeiro. Não, Sô, é curta. Primeiro, mesmo que comece com divisão, se aparecer o parênteses, tem que resolver ele primeiro. Tá? Não, Sô, eu não tô fazendo... ... ... Ô, Sô, é curta. Ô, Sô, é curta. Ô, Sô, é curta. ... ... ... ... ... É quando a Sô, é curta as coisas. É. Eu, Sô, eu vou... Então, para de dar essa. Agora é eu e o Marlon, gente. Todo mundo desliga o microfone. Deixa eu desligar de novo o áudio e ver se melhora. Não sei por que que tá dando essa. Eu acho que tu vai ter que usar fone de ouvido. Tá dando eco ainda? Aham. Bastante. Vou sair de novo. Sim. O multi-fundamental saiu. Você tá me vendo dando eco? Meu Deus do céu, gente. Não. Tá bem melhor. Juro, não tá dando mais eco. Tá dando eco. Vem no meu. 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 Caramba. Vem no meu. Não tá dando mais eco. Tem 18 mensagens. Desliguem o microfone. Tá gravando ainda, hein? Desliguem o microfone. Tão me ouvindo melhor? Faço sinalzinho de positivo. Tá bom. Qualquer coisa me avisa, tá? Marlon, quer me ajudar? Eu faço junto contigo. Não? Ô, senhora, eu quero te ajudar. Pode ser, Marlon. Pode ser a Maria? Pra me ajudar? Sem problema. Então, a Maria, me ajuda, então. Marlon, posso falar uma coisa rapidinho, senhora? Fala. Posso escolher uma coisa, senhora? Pra mim fazer? É que a próxima é 70, né? Pode ser a última, Dudu. A de 81. Eu acho melhor a próxima. Acho que a próxima é mais fácil. Maria, pode me dizer a conta? É 24? É 24 vezes 2. Mais parênteses 26. Menos 10. Parênteses dividido por 8. Tá, então me ajuda a fazer. Por onde eu começo? Pelo parênteses. Tá, que dá? 16. Então, 26 menos 10, 16. Depois a gente vai falar sobre cálculo mental. Eu até quero mostrar uma conta parecida com essa aqui, ó. Por quê? Porque a gente não precisa vir aqui e montar essa conta pra fazer esse cálculo, né, gente? Ó, 6 menos 0, 2 menos 1, né? Só que a gente não precisa montar essa conta aqui pra fazer esse cálculo. Sabe por quê? A gente pode pegar, né, na nossa mente, na nossa cabeça e pensar. Isso aqui é uma unidade. Isso aqui é uma unidade. Sra, eu posso... Só um pouquinho, Dudu. 6 menos 0, eu sei que vai dar 6. Então, a unidade eu já coloco 6. E 2 menos 1, eu sei que vai dar 1. Então, eu não preciso montar a conta. Eu posso aqui, com o meu pensamento, porque eu sei que isso aqui é uma unidade, isso é uma dezena, isso é uma unidade, isso é uma dezena, montar essa conta aqui. Porque não tem transporte, não tem pedido emprestado. Quando pede emprestado, eu tenho transporte, eu tenho que fazer de um outro jeito. Mas quando não tem transporte, eu nem pedi emprestado, eu posso fazer assim, ó, com pensamento. 6 menos 0, 6. 2 menos 1, 1. Entenderam isso? Ou tem gente que já sabe, né? Que 6 menos 10 é 16. Sra, eu posso... Sra, eu posso mostrar como é que eu faço cálculo mental, Sra? Meu jeito? Depois, pode ser na tua conta depois? Sim, pode ser. Pode botar no chat pra gente ver depois. Agora a Maria vai me dizer o que eu tenho que fazer nessa conta. Agora tu tem que fazer lá no primeiro, que é 24 vezes o 2. Tá. Como é que tu fez esse cálculo aqui? Tu fez mental ou tu montou? Eu montei a conta, que deu 48. Tá. Então me explica como que tu montou a conta. Tu fez assim, né? Sim. Tá. E aí, como que tu resolveu esse cálculo? Eu tirei... Eu tirei... Eu fiz duas vezes o 4 que dá 8 e duas vezes o 2 que dá 4. Que deu 48. Muito bem. Ó, viram que deu certo? Mas eu posso fazer de outro jeito essa conta aqui também. Sabe como? Mesma coisa. Isso é uma unidade. Isso é uma unidade. E eu não tenho dezena. Ah, tá. Entendi. Eu tenho uma dezena. E aí eu posso pegar e fazer cálculo mental também. Tem algumas contas que eu faço tipo assim, que eu consigo fazer cálculo mental. Tipo, eu consigo fazer a... Sabe a conta que tu arma ela? Eu consigo fazer ela na minha cabeça. Exatamente. Porque tu pode fazer assim, né? Somar 24 mais 24. Porque duas vezes é o dobro, né? Pode somar 24 mais 24, que dá 48. Pode fazer, né? 4 mais 4, 8. 2 mais 2, 4. 48. Ou pode fazer assim. Sabe que aqui é uma unidade? E unidade por unidade, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Porque também se for lá na tabuada do 2, eu acho que... Ah, não. Na tabuada do 2 não tem. Não tem. Não tem porque é mais de 20, né? Mas a gente pode fazer cálculo mental. 2, a unidade vezes a unidade. E a dezena, no caso aqui zero, né? Não tem nada. A gente só desce a dezena. Né? Sim. E olha só. Eu queria mostrar pra... Eu perdi. Deixa eu só apagar pra vocês nos confundir isso aqui. E também pode deixar de soma, né? Eu vou apagar 2. 2, 4. Desce o dedo. E agora, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o 16 dividido por 8. Isso. Primeiro aqui, né? Porque é uma divisão e a divisão sempre vem primeiro. Quanto que é 16 dividido por 8? Dá duas vezes, né? Isso. 2. Porque lá na tabuada do 8, né? 8 vezes 2 igual a... 1, 8 vezes 2 é 16. Eu aprendi isso com meu pai. Eu aprendi o 48. Sim, eu aprendi isso com meu pai. A gente tem o cálculo mental, ó. Qual é o cálculo mental? O que a gente tem que fazer? Peraí. 48. 48. Pode somar, né? Sim. Que dá. Só deixa eu copiar aqui, Sora, que eu preciso de copiar. Peraí. Tá. Ai, peraí que é mais. Ah, só dá uma puxadinha aqui. Esse aqui, o último, também dá pra fazer cálculo mental, porque daí é só tu tirar 2 de 8. Na verdade, é um mais, né? Sim. É mais, gente. 8, 8, 9, 10. Que dá 50. Isso mesmo. Fechou 50. Igual a 50. A gente tem que cuidar pra não confundir, né? Porque o 48 tá aqui e a gente tem que somar com 16. Uh-uh. Quem vem primeiro é divisão. Acontece muito, né? Da gente se confundir, mas quem vem primeiro é divisão. Ô, Sora, eu sempre aprendi isso com a minha mãe. Uh-huh. Essas contas, eu aprendi tudo com o meu pai e com a minha mãe, não com o meu avó e com a minha tia. Eu sempre aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Essa conta eu quase me confundi. É que a gente continua procurar primeiro aqui, né? A ordem aqui. A gente procura a ordem lá em cima. Aqui embaixo a gente esquece que ela existe. Não, a gente não pode esquecer. Aqui ela continua. Tem algumas contas que tu faz na ordem que aparece, mas quando não tem parêntese e nem divisão e no começo é... Como é que é? Tradição e subtração. Vezes? No começo é vezes, daí tu começa na ordem que aparece. Isso, se aparecer no começo primeiro, daí tu tá na ordem que aparece. Ô, Sora, como o vez está no começo, não está no último, então a gente faz desde o começo. Porque sempre quando tem na conta sinal de divisão e vezes, a gente sempre tem que fazer primeiro. Ou se tiver só o parêntese, a gente tem que fazer primeiro. Isso mesmo. Dudu, tu quer me ajudar na próxima? Ô, Sora, é que eu tô meio louca hoje, porque eu tô assistindo muito. Vou colocar aqui, então, e depois tu vai me dizer. Maria, desliga teu áudio, por favor. Ah, sim. Desculpa. Olá, graças a Deus. Olá, списou, Tea? Olá, gente. Olá. Oi, tá, vamos começar? Uhum Por onde eu começo? Pelo parênteses Tá, vou descer aqui o resto da conta, né? Uhum Ali no parênteses vai dar 24 Quanto que vai dar esse resultadinho aqui? 24, né, Sô? Isso mesmo? Menos 3 Tá Agora, qual que eu tenho que resolver? Peraí, Sô, rápido Eu errei aqui o papo Ah, vamos fazer junto E tu então, ó Então, Dudu, a gente vai resolver primeiro a divisão Ela apareceu primeiro, ó Né? Uhum Lá na tabuada do 10 Onde que tem 70? É que eu consigo até fazer No local comentário, Sô, 70 dividido por 10 Dá 10, né, Sô? Eu tenho 70 bar Eu vou dividir essa pessoa Quanto, Sô? Dá 7, Dudu Porque 7 vezes o 10 é 70 Lá na tabuada do 10 Lá na tabuada do 10 Eu tenho a tabuada aqui Deixa eu deixar preparada A tabuada aqui Tá Agora eu tenho 7, Dudu 7 vezes 24 Menos 3 Tá, Sô? Deixa eu baixar a conta aqui Que eu apaguei tudo Vou te esperar A gente faz juntos Agora, Dudu, a gente faz a multiplicação, ó. Vinte e quatro vezes o sete. Tá. Vinte e quatro vezes o sete... Espera, Sra. Espere aí. Vamos junto, Dudu. Vamos junto, ó. Sete vezes quatro. Vamos pensar quanto que é sete vezes quatro. Mas é mais fácil falar quatro vezes sete, né, Sra? Também. Quatro vezes sete. Quatro vezes sete. Vamos lá na tabuada do sete, Dudu. Se precisar, vou lá na tabuada do sete, ó. Sete vezes um igual a sete. Sete. Sete vezes dois. Isso. Igual a quatorze. Sete vezes três. Igual a vinte e um. Sete vezes quatro igual a... Vinte e oito. Já tem. Então, vamos botar. Espera aqui. Agora, sete vezes dois. Sete... Sete vezes... Dois vezes sete é quatorze, né, Sra? Isso, quatorze. Mais dois. Quatorze. Quatorze mais... Tá bom. Só o ajudante, tá, gente? Pra ajudar pra A na correção. Dezesseis. Então, esse resultado aqui dá cento e sessenta e oito menos três. Sra, eu já ia te falar se dava cento e sessenta e oito, porque eu só tô vendo metade do quadro. Tá, mas é o ajudante, tá, gente? Que ajuda de uma vez, um de cada vez, pra dar tudo certo. Arthur, tu quer me ajudar na próxima? Sessenta e oito menos três... Deixa eu ver... Eu vou deixar para outra pessoa. Por quê? Você tá tão inteligente. Quanto que é oito menos cinco, Dudu? Coloca na mão aí oito menos cinco. Oito menos... Oito menos três. Coloca na mão aí oito menos três. Oito menos três é... Ô, Sra, mas é cento e sessenta e seis, né, Sra? Faz o que o professor tá te pedindo, ó. Coloca na mão. Oito menos três, que é unidade menos unidade. Coloca oito na mão e tira três e vê quanto que dá. Cinco. Cinco. Ah, errei por um passo, Sra, pra trás. Senta e cinco, né? Errei por um passo, pra trás, Sra. É verdade, só um. Não tem problema. Ô, Sra, depois no final da aula eu posso fazer uma pergunta? Pode. Ô, Sra, eu posso... Ô, Sra, agora eu posso explicar como é que eu faço meu cálculo mental, Sra? Pode. É verdade. Tipo, aquele exemplo lá do que todo mundo tava falando da... Como que faz o cálculo mental lá do... Como é que era, Sra? É vinte e seis menos... Vinte e seis menos dez. Vinte e seis menos dez. Ah, Sra, tu tem vinte e seis menos dez lá, né, Sra? Vinte e seis menos dez. Vinte e seis menos dez. Vinte e seis menos dez. Dudu, bota lá no chat. Tá bom, Dudu. Como é que tu faz a sua estratégia do vinte e seis menos dez? Deixa eu botar aqui o Sra no próximo. Ahn... Vinte e seis menos... Eita, botei aqui. Menos dez. Ô, Sra... Ô, Sra... Ô, Sra... Ô, Sra... Eu tenho vinte e seis... Tipo assim, ó, Sra... Eu vou lá no vinte e seis... Eu tiro o seis daquele vinte e seis e fica vinte, né, Sra? Ahn... Aquele seis... E eu boto pro outro lado lá, né? Não quero... Não quero... Entendi... O Dudu faz assim... Entendi qual é a tua estratégia. Aí... Aí depois... Aí tu tira o vinte, né? Aí eu tiro o seis, aí fica vinte. Vinte... Aí eu... Aí ficou vinte menos dez, né, Sra? Aí eu faço a conta. Ahn... Quanto que é vinte menos... Cinco menos dez... É dez... Aí depois eu pego aquele seis lá que eu tava e ficou dezesseis. Ahn... Então tu pegou... Primeiro tu tirou dez do vinte, então tu transformou isso aqui num vinte. Vinte menos dez e deu dez. Só que eu não posso esquecer do seis. Aí eu coloquei mais seis, que deu dezesseis. Dezesseis. Isso aí, Dudu. Esse é o teu cálculo. Cada um tem um jeito, né? De calcular. Dá certo. Eu não sei se existe esse tipo, mas eu que pensei assim... Claro, mas a matemática, ela dá liberdade de a gente fazer o nosso raciocínio, né? Tem as fórmulas, tem as ordens que tem que seguir, mas a gente tem a liberdade de fazer os nossos raciocínios, né? Mas os resultados sempre dão exatos. Mesmo que a gente faça um raciocínio diferente, ele tem que dar o mesmo resultado. Então, deixa eu ver qual é a última. Quem é que vai me ajudar? O Arthur vai me ajudar na última? Vai, Arthur. Sim. Vamos fazer junto. Agora eu faço junto consigo. Tá, agora tá aqui, ó. Quatorze e nove. Ô, Sora, a gente não precisa copiar por causa que já tá aqui na folha, então é só fazer a conta. Peraí que eu botei errado. É isso que tá na folha de vocês? Não. Não? Ô, Sora, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá certinho. Com certeza tá. Olha na folha direito. Tá sim, Arthur, na folha? Sim. Tá sim, Sora. Sim. O Arthur vai me ajudar, ele é o ajudante. Sim. Pra mim, sim. É que eu não consigo olhar tudo mesmo. Tem que cuidar do celular, tem que cuidar do quadrinho, tem que cuidar do computador, daí eu não tô com a folha aberta. Por onde eu começo essa conta, Arthur? Pelo parênteses. Qual o resultado que dá o parênteses? Quatorze. Cinco vezes oito, quatorze? Não, quarenta. 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 Menos dezessete. Ô, Sora, fala por... Gente, o Arthur, tá? Arthur, agora qual que eu tenho que resolver? Liga teu microfone. Oitenta e um dividido por nove. Lá na tabuada do nove, onde que tá o oitenta e um? Nove. Isso, nove vezes nove é igual a oitenta e um. Mais quarenta menos dezessete. E agora, como é que tu resolveu? Vinte e três. Nove mais quarenta? Quarenta e nove. 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 Menos dezessete. Qual foi o resultado? Seis. E dá pra fazer cálculo mental aqui? Será que dá? Ó, quarenta e nove menos dezessete. Será que dá pra fazer cálculo mental? O sete e o... É menor que o nove. Será que dá pra fazer cálculo mental aqui? Dá, ó. Quer ver? Tira sete de nove e dá quanto? Se eu tirar sete de nove vai dar quanto, Arthur? Dois. Dois. Três. E se eu tirar um do quatro vai dar quanto? Três e dois. Três. 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 Certo? Essa era a última. Sim. Deixa eu ver se tá certo, Sônia. Ô, Sônia, o que a gente vai fazer agora? Já vou explicar. Tá bom. A gente vai dar tchau pro outro e já ir saindo de fim. Não, não, Matheus. Agora a gente vai fazer cálculos mentais. Profe. Vamo mais matemática. Estória. Vamo mais matemática. É aqui o aniversário do meu irmão. Tu adora matemática, o quê que eu amo contigo? Eu não gosto de matemática. Eu só faço matemática. Matemática é minha matéria favorita. Meu Deus. A mim é português. Eu não gosto muito de matemática. Não gosto. Matemática é minha matéria favorita. Eu gosto de matemática O Igor, quer a sua matéria favorita? A minha matéria favorita é história A minha é matemática A minha é português, ninguém gosta de português Eu não sou muito bom em português, eu sou mais em matemática Eu gosto de ciências Eu gosto de ciências também Eu sou bom Eu sou Espera aí, vou te ligar aqui Estou ouvindo Sabia que a minha matéria favorita Era a minha matéria favorita quando eu era de menina Rio E a minha matéria favorita era espanhol Ah, é bom, eu adoro espanhol Eu até gosto de espanhol Mas a minha professora me xingava bastante Não, acho que não vai precisar desligar ainda Peraí Vou tentar apresentar Ô senhora, liga a tua câmera Já vou ligar, que eu estou tentando apresentar a tela Sabia que é o aniversário do meu irmão Eu quero que guardem bolo pra mim Ih, bolo A gente vai tentar Se desse pra tocar virtualmente assim, sabe E daí Bah, se eu fosse mágica Se todo mundo fosse mágico, todo mundo poderia estar Agora a gente vai fazer uns cálculos mentais Pois é Vamos fazer uns cálculos mentais E aí eu vou fazer na ordem que está aparecendo pra mim Na verdade eu vou fazer assim Eu vou abrir a chamada, aproveitar que está a chamada aberta Eu tenho que fazer a chamada E eu vou fazer na ordem da chamada E a Antonelli vai ser a primeira A Antonelli vai escolher um número De 1 a 20 19 9? Vamos ver o que tem lá no 19 Ih, fácil Quanto é Antonelli? 42 mais 42 Tenta fazer com cálculo mental Se não der, pega uma folhinha Já pega e mostra Só Antonelli responde, gente Só Antonelli 84 Muito bem, Antonelli Boa Agora O prof é pra copiar? Não, não precisa copiar O Arthur é o próximo da chamada Arthur, fala o número de 1 a 20 4 Fácil 20 vezes 10, Arthur 20 20 vezes 10 Tem que acrescentar um zero Quanto que dá? 2 Quem falar vai perder o direito de participar É só quem É a poragem da chamada Faz o 2 vezes 1 Que dá 2 E acrescenta os dois zeros Quanto que dá? 200 Isso, boa Arthur Deixa eu ver quem vem agora A Bruna Um número de 1 a 20 Menos 4 Menos 9 Qual tu quer? 1 1 49 Dividido por 7 Bruna Tabuada do 7 Lembra? Onde é que tá o 49? Tenta lembrar Onde é que tá o 49 Na tabuada do 7 Bruna Bruna O microfone Quer que eu te ajude, Bru? Não tem problema de fazer a conta, tá, gente? Vocês podem fazer Não tem problema 7 vezes 7 Isso 7 vezes 7 49 Boa Tem poucas divisões, tá? Não se apavore O próximo agora É Bianca Fala o número, Bianca 2 Ô, Sora Vai dar pra todo mundo falar E também vai sobrar até algumas contas Porque tem 20 E pessoas tem 18 Bianca pegou uma muito fácil 91 mais 8 91 mais 8, sim 91 mais 8 99 É o Eduardo que tá falando? Sim 99 Quem tiver falando não vai jogar, gente Fala sério Tem que deixar a vez do colega Muito bem, Bianca 99 Isso aí Próximo é o Caio Escolhe o número, Caio 17 Fácil, Caio 62 62 Muito bem Muito bom Agora Eduardo Machado Escolhe um número 3 3 Fácil, Du 100 mais 110 Ô, Sora Mas onde é que tu coloca as respostas nesse jogo? Ah, prof Quando tiver certo eu aviso vocês É que não tinha onde colocar a resposta Esse jogo Até agora tá tudo certo Ah, tá Tá tudo certo Cálculo mental 100 mais 110, Duda 110 Deu o resultado aqui pra mim Quanto? Você não tem 10 mesmo Ó, Duda 0 mais 0 0 0 mais 1 1 1 mais 1 Ah, tá 210 Me confundi Isso Deixa eu ver quem é o próximo Eduardo Benítez Escolhe um número 20 4 vezes 5 Sim Deixa eu ver 4 vezes 5 20 20 Muito bom 4 vezes 5 20 Ô, Sora Ô, Sora Mano Ô, Sora Eu sou o pior Eu sou o pior de matemática Aqui da sala E eu tô aceitando Todas E ninguém tá pensando Não Viu como tu não era o pior Sabe tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Eu sou o pior de mim Ô, Sora E ainda fui aceitar Muito fácil Meu Deus Vamos escolher um número Eu? É 18 48 Dividido por 8 Tem tempo de fazer Só o João responde Tem tempo Nossa, eu não entendi Onde tá o 48 Na tabuada do 8 Eu só coloquei Esse sinal, gente Porque o Aquele de divisão Não deu pra colocar Esse deu 48 Dividido por 8 Ô, Sora Eu até achei Meio estranho também João Conseguiu? Não Porque eu não tenho A tabuada Eu não vi A tabuada ainda Não consegue fazer De cabeça? Não Alguém quer ajudar O João nessa Que já sabe O resultado Eu, Sora Eu Fala É 6 É 6 48 Por 8 6 Tá bom Tá bom Laís não tá Larissa Escolhe o número 10 4 vezes 6 Lari 30 4 vezes 6 Pez 5 5 5 10 11 12